Música Obrigado Senhor Levanta o teu copo com água Blessing Jesus Obrigado Levanta o teu copo com água Pai, no nome de Jesus Cristo Anointe este medium Let the water turn into fire And deliver The possess Bless The curse And heal The sick Direct The lost Save In the name of Jesus Libera o poder de Deus nesta água Declara esta água abençoada agora Em nome de Jesus Onde colocada esta água O fogo do Espírito Santo Vai se manifestar Para que você crie Vai se cumprir A palavra que diz Que alguns não irão crer Até que vejam o poder de Deus Deus está abençoada esta água Para você crer Que Ele é o Deus O mesmo de ontem De hoje E para todos sempre É o nome de Jesus É o nome de Jesus E no sangue de Jesus Obrigado Senhor É o nome de Jesus Amém Amém Bem-vam um pouquinho desta água Está ungida Não despreze Não despreze não O certo ver poder jamais Declare isso Declare em nome de Jesus Tudo o que você fizer com a água Em nome de Jesus Ah o poder de Deus Vai se manifestar E você saberá Que o Deus da Bíblia Ainda vive E a era de milagres Ainda não acabou A era de libertação Ainda não acabou A era de profecia Ainda não acabou Ainda não acabou